Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria e com a manutenção detonada detonadíssima manutenção mas eu já fiz aqui um esqueminha que eu mudei aqui a parte da entrega da manutenção eu tirei aqui os edifícios que eram até pagar para tirar esse aqui dá para pagar eu até mudei aqui eu tirei os edifícios que fabricavam eletrônico aqui no meio tira aqui tira aqui e pronto e trouxe a sobra dos eletrônicos que sobra muito eletrônico aqui né aqui sobra bastante eletrônico então além desse que fica disponível aqui eu ainda coloquei a produção direta para cá certo então aqui agora a os eletrônicos já vem direto para cá só tá fabricando aqui as peças de as partes mecânicas mesmo mas deu uma queda braba aí na manutenção zero né na verdade né zero a manutenção é vamos acelerar para já ir resolvendo esse problema aí será que precisa impulsionar acho que não a produção aqui tá incessante ó isso que importa e aí isso ocasionou também numa queda na minha produção de borracha mas eu já impulsionei ela aqui ó aí já meio que voltou ao normal aqui mas ainda tá dando ainda problema em algumas coisas mas aos pouquinhos tá consertando atualmente o meu consumo de manutenção é atualmente tá em 900 e pouco mas tá passando disso tá tá passando na faixa de 1300 alguma coisa assim né que isso aqui é o que tá consumindo atualmente é vamos lá eu preciso começar a mexer com a parte do assentamento aqui né para gente aumentar mas eu já tenho mil trabalhadores sobrando então eu acho que é mais fácil eu começar a puxar essas coisas para lá porque as pesquisas aqui já tá sendo feita e aí o próximo já seria o laboratório 4 é a pesquisa no laboratório 4 ela envolve o eletrônico né deixa eu só lembrar aqui ela envolve o eletrônico 3 que por sua vez eletrônico não peças de aqui ó e é isso mesmo vai eletrônico e aí ele entra aqui no finalzinho aqui eu acho que eu já tenho essa BP pronta mas como né a gente pode só mudar aqui de novo aqui faz essa alteração aqui e e bota para pesquisar né porque aqui essa última fábrica aqui é só avançar ela para uma eu produzo 12 atualmente ó 12 aí eu vou conseguir produzir 6 6 só dá conta de 2 né de 2 não de 1 e aí se eu produzir 12 pelo menos 3 laboratório de 3 eu consigo 4 desculpa 4 laboratório 4 que é só o que precisa mesmo porque as pesquisas aqui no final não precisa ser rápida não então vamos arrancar isso aqui já começar agora já porque eu já tenho todos os materiais então isso aqui sai fora isso aqui sai fora as pesquisas que estão sendo feitas agora não são importantes tá as que é peraí fez a do a droga ainda faltava essa aqui era para ela ser a primeira mas tudo bem agora vai ficar para próximo é talvez dar um boost na manutenção acho que não vai fazer muita diferença é por peças de construção por desculpa por esteira até dá só que eu teria que dar um boost aqui também ó então vamos impulsionar esses daqui aqui então vai para gente resolver logo a manutenção impulsiona esses daqui ó certo e aí vamos remover aqui alguma coisa para meu unit não ficar negativo por enquanto vamos remover o decreto industrial aqui ó para liberar um e-mail de unit aí para gente até resolver esse problema e aí esses tratores que estão aqui nós já vamos começar a limpar o lado de lá e no caso essa torre aqui ó aí vamos editar essa área e ele vai pegar isso aqui ó então eu quero começar essa areia que eu vou mandar toda para baixo tá essa areia aqui então a gente vai pegar essa área aqui mais ou menos ó não não é isso quero aqui ó peraí falei besteira derrubar a montanha por vem cá você ali vai ser vai ser bonito ali incrível já já a gente vai liberar a máquina três aqui achei é você então a gente vai começar a derrubar isso aqui ó isso aqui certo e aqui nós vamos nivelar por aqui pega aqui a ferramenta de nivelamento ela vai nivelar aqui ó 6 é isso né é isso e nivela tudo meu amigo só vai vai sem medo de ser feliz e para cá e daqui para cá tá vendo ó os nivelamento a areia 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 mano areia areia certinho e aí nós vamos colocar os restantes do do maquinário que eu mandei fazer já tudo aqui cadê aqui ó e você então aí tem mais cinco escavadeiras ó então vai ser um total de onze escavadeiras agora e caminhões vamos botar aqui deixar 40 disponíveis aí ainda ficou e eu não vou fazer mais caminhões porque talvez o meu diesel não dê conta tá então eu quero evitar por enquanto certo até a gente liberar a judite eu não vou fabricar mais caminhões não os tratores já vão vir para cá e vão começar esse arrebento aqui aí o que eu quero que despeje aqui dentro aqui ó dessa área aqui eu quero que para que seja possível despejar areia só a galera indo para lá o comboio ó e aí sim eles vão dar mó volta aqui né porque eles não tem como passar tá vendo que tem que sair colocando pontos às vezes que se tivesse uma ponte aqui eles já iam direto 8 aqui eles não conseguem passar por causa disso aqui ó que essa tubulação não deixa bom e por falar nisso esse episódio aqui é mais para ajeitar as coisas tá um episódio mais de arrumação mesmo mas já já tá resolvendo ali a manutenção já tem 32 maquinário só quebrado eu provavelmente vou tirar essa área de plantio daqui e nós vamos utilizar essa área aqui ó eu quero transformar isso aqui numa grande área de reflorestamento bom então qual que seria a minha ideia aqui a gente teria aqui no finalzinho aqui a saída peraí vamos fazer a parte da pesquisa para já adiantar né onde é que tá me perdi aqui ó vamos lá então aqui vai sair o vai sair 12 não na verdade vai sair 24 certo e aí eu vou conseguir fazer dois desse para fazer esse aqui né então só preciso do eletrônico aqui então é mais uma e um de eletrônico né então vamos lá só repetir aqui ó não tem segredo vamos botar esse aqui aqui pedindo eletrônico 2 pode manter cheio e uma fábrica acho que era um bom pra frente isso aqui e uma faça esse barulhinho é chato né agora que você se acostuma com esse barulho aqui e aqui a evolução de e aqui certo tá errado Marcelo cabeçudo esse aqui é aqui ó ó é aqui e esse aqui é assim aí esse aqui vai produzir equipamento de laboratório e qual é diferente dessa montadora para essa peguei a montadora errada essa aqui não faz essa aqui ó montadora 2 elétrica essa aqui vai produzir este isso aqui eu vou ter que dar um vou ter que impulsionar são duas na verdade aqui né então vou colocar aqui e aqui ó assim só que para não tá errado é aqui ó só o ponto a frente esse aqui vai impulsionar vai produzir 24 aí cada um vai consumir 12 tá certo tira aqui tira aqui tira aqui eu passo ali por trás não faz assim ó com aqui e um aqui metade para você metade para você você vai produzir isso aqui ó aqui copia e cola certo e aí precisa da entrada do eletrônico agora que eu coloco ela de ladinho aqui ó de ladinho de ladinho assim ó aqui esse encaixa aqui e esse encaixa aqui não tem segredo a gente improvisa e não quer quando você não quer fritar a cabeça você só só faz mano só faz né certo aí para poder construir os laboratórios agora são três laboratórios que vai suprir né 12 no total cada um consome 4 e eu acho que vai peça de construção é peça de construção 4 e ai meu Deus vamos lá eu tenho 754 de população disponível e a manutenção voltou a subir já posso tirar os impulsos ali para o meu dinheiro voltar a subir atualmente tá consumindo mil e pouco dá para dar para tirar os impulsos pronto resolvido problema da manutenção vai parar esse barulho chato aqui o acesso tá bloqueado mas é só eu trocar né aqui de lugar né deixa eu ver se eles já estão nossa olha isso muito rápido e aí depois que eles alisarem essa parte superior deixa eu pensar aqui vai demorar um pouquinho ainda isso aqui não precisa se preocupar com isso agora não agora vamos para as peças de construção 4 então eu tenho a bp pronta que eu acho que é ótima mas ela é caríssima peças aqui ó do 1 ao 4 ela é uma evolução daquela outra peças 1 ao 3 ela é essa aqui ó gasta 3.560 peças de construção 3.067 de borracha eu tenho isso aí eu tenho tá vendo as entradinhas ali ó já tá tudo no esquema já aqui ó deixa eu colocar aqui só para ver como é que ela é eu não tô lembrando aqui ó tem as entradas aqui ó eletrônico um eletrônico dois aí aqui a saída das peças que fica disponível certo e aqui são as entradas tá vendo ó então se ó aqui vai aço cobre borracha blocos madeira e ferro ó essa bp aqui é muito boa e eu queria colocar ela aqui ó só que eu teria que atravessar toda essa parte aqui e eu acho que não tem necessidade aqui minha produção de ferro tá aqui a produção de cobre tá aqui a borracha que vai ser um problema que ela tá longe né a madeira tá ali vamos colocar aqui mesmo colocar tipo aqui assim ó porque eu já trago direto o eletrônico também que já tá ali daquele lado me inverter ela para cá e virar ela assim ó talvez eu acho que essa posição aqui é boa vamos ver só inclusive nessa bp aqui só que são saídas né não aqui é entrada a tá vendo fica disponível eletrônico já aqui ó e aí peça um e aí da peça um e sai a peça dois aqui aí da peça dois aí tá vendo ó porque que os elevadores eram diferentes tá vendo esse meio inteiro aqui eu já poderia trocar acho que não faz sentido mexer porque ela tá tão redondinha iria gastar um episódio inteiro só para isso mano quer saber e vai ser aqui mesmo e aí eu vou puxando as esteiras com conforme a necessidade forma vou liberar a construção aí vamos lá vamos agora para as entradas ó o cobre entra aqui ó então a gente já vai trocar o cobre a gente podia trocar todas as esteiras de entrada né vou recortar aqui ó aproveitar que não construiu ainda acho que é melhor não precisa refazer tudo mas faz pelo menos as esteiras de entrada porque lá já tá construído então aqui já vem direto seria para colocar a cara que altura que eu vou usar aqui é um elevador um elevadorzinho plano essa altura aqui inverter o lado dele e aqui a mesma coisa copia a cola aqui e inverte o lado e aí daqui vai para o lugar aqui ó assim pode soltar a pausa vou nem pagar aqui enquanto eu vou construindo eles vão entregando tudo a população vai caindo tá aqui vai população essa brincadeira aqui pode liberar a altura a entrega aqui e entrega aqui aí beleza e aí o cobre já vai mudar ele aqui também para cá e para cá então a altura 3 eu já tô usando que vai ser do cobre pelo menos vindo desse lado é que o ferro pode vir lá de cá né então não tem problema elevador plano aqui e poderia já marcar o lado correto né toda hora tem que ficar opa que isso toda hora tem que ficar mudando lado solta pausa tá aço vai vir por por aqui o aço tá fácil tá aqui o aço inclusive nem tinha entrega automática ainda mas agora vai ter eu acho que não vai dar para tirar o aço por aqui essa esteira aqui faz o que mesmo e ela leva a escória a tá dá para mudar de lugar a siderurgia vai mudar para lá né então vou puxar só esteira aqui mesmo não tem problema não e essa esteira vai voltar por aqui ó então vou usar ela mesmo vou colocar ela aqui só que por enquanto eu vou dar um picote aqui ó é certo porque a gente vai inverter essa esteira aqui não vai inverter não não vai inverter que essa esteira tá trazendo o cobre para cá eu preciso mexer na manutenção também tem que levar a manutenção para lá então não faz sentido é melhor só puxar aqui direto mesmo então vamos puxar para cá já tá quase tudo pronto já até aqui aí aqui ela tem que descer um de altura né que ela desce para cá aí tem que voltar mais um ainda aí aqui ó e aqui ela encaixa aqui e outro elevador um de altura prontinho certo e esse aqui também pode liberar a pausa vai trazer diretão para cá o aço e inclusive esse aqui é o mesmo né legal não posso conectar aqui beleza aço e já garantido isso aqui eu posso pagar isso aqui é pés de construção 2 acho que aqui também já pode pagar tudo já posso mesmo assim ainda tá dando 27 de mas eu tenho sou rico beleza aço aço cobre agora vamos para borracha que no caso está aqui a esteira da borracha para se eu puxar por aqui vai bater não então pera aí é aqui ó diretão no caso aqui a esteira deu uma engambelada aqui mas tudo bem borracha morre aqui ó elevador plano quando tem peça de construção meu amigo é só alegria o problema é ter as peças disponível certo já tá começando a entrar o material então aí agora os os tijolos é o seguinte e os blocos né eu preciso fazer a nova indústria de blocos essa aqui não vai dar conta já tem que usar o fornão a gás tem que mudar mas para usar o a gás é melhor ter já pronto a parte da da próxima judite né que a gente pode fazer aqui e por enquanto deixa eles entregando aqui manualmente o que não vai ser aqui então só deixa entregando aqui pode trazer para cá madeira mesma coisa mesma pegada ele não tá subindo na outra tá certo aqui e sobe direto bloqueado porque a pegou bem na pontinha aqui ó aí aí agora foi filha da mãe chega até aqui madeira aqui o elevador plano inverte assim e paga certo e agora o ferro a parte da manutenção provavelmente vai trazer para cá manutenção é bem provável então o ferro tá saindo daqui né vai continuar saindo daqui só que agora o caminho do ferro é esse aqui eu não sei qual que é a distância certinha mas aqui se eu colocar o mouse aqui e clicar eu acho que ele faz a curva certa lá acho que é isso e aí se eu segurar agora o shift sair clicando ele vem certinho para cá mas eu errei porque era para entrar com o elevador aqui mas já que eu errei então encaixa aí e paga certo madeira chegou o ferro vai chegar só o bloco de construção atualmente eu acho que é o problema tô derrubando já a montanha aqui então tô comendo a montanha com farinha e isso aqui já vai me garantir as peças de construção que eu preciso lá posso deletar tudo já né é vai liberar uma população e essas peças de construção aqui deixa esvaziar tudo é aqui é só remover aqui já era não precisa mais construir aqui não gente parou 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 eu só tenho que tomar cuidado fiz cagada porque tinha que chegar aqui a parte da manutenção peraí tá bom tira até aqui aos pouquinhos a gente vai vai removendo é por enquanto vamos usar essa aqui ó que eu vou produzir lá também vou por aqui entrega rápida só para não ficar sem manutenção né aí eu tenho que inverter essa daqui essa daqui não vai mais existir gambiarra gambiarra e eu inverto essa aqui e inverto essa aqui e aí essa aqui também não existe mais e aqui em vez de manter vazio agora é manter cheio só isso aqui mesmo não um pouquinho 432 só por enquanto e aí provavelmente já estou produzindo alguma coisa aqui né eu já estou produzindo eletrônico já tá garantido só falta peça de construção 3 aqui que eu posso tem alguma já aqui que tem 12 aqui tem 2 como eu desconto se eu desconstruir lá eu trago essas peças de construção para cá esse aqui ó essas 599 eu já consigo levar para lá se eu pagar não 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 madeira não tá maluco cancela que pode deixar é só as peças de construção 21 não quero pagar essa aqui ó para levar para lá qual que é a minha ideia fazendo isso deve estar aqui em algum desses tá aqui ó aí eu faço uma gambi aqui só para onde que é que isso aqui tem que entrar calma aí calma aí calma aí isso aqui entra não ela entra aqui ó é desse lado entra aqui ó entrega rápida e pausa essa aqui né tá certo não tá errado por que que tá errado aqui peraí essa daqui é peça de construção 3 ataque é tudo peça 3 não tá certo é só essa esteira aqui que tá é porque são 5 produzindo para armazenar e 5 produzindo para produzir peça de construção 4 aí aqui ó vai sair peça de construção 4 já e aí a gente pode continuar pesquisa né para dar aquele aquele avanço gostoso sobrou 594 de população ainda tem comida para todo mundo tá tranquilo certo dá até para impulsionar aqui ó 6 6 que é lento tá só produz três peças de construção 4 tem aqui também aqui também tem depois essa esteira sai tá vocês terem que eu fiz essa gambiarra aqui depois ela vai sair eu fiz aqui o decreto de muita comida 2 e tirei um impulso de saúde tá só tem que ficar de olho na saúde ali para ver quando baixa que atualmente minha população tá no máximo e tá sobrando gente morreu uma galera na entrada da doença não tem problema tá lá já começou a disponibilizar a peça de construção 4 ó fechou era isso que eu queria agora eu tenho peça de construção 4 a gente pode dar continuidade na pesquisa que era aqui né que eu deixei impulsionar disso aqui à toa já tá engatilhado ali ó eu tenho que colocar isso aqui dentro do armazém para poder liberar mas vamos já marcar aqui a construção para saber onde vai ficar laboratório 4 a entrada por aqui um aqui tem que pôr aqui um aqui e um aqui é só isso que a gente precisa para finalizar todas as pesquisas no jogo aqui para cá aqui para cá e daqui para vamos por prioridade máxima já nessas entregas mesmo eu não tenho ainda e construir isso aqui ó e botar isso aqui para dentro de um armazenzinho não seria uma má ideia não consigo tirar daqui consigo pode ser o pebinha mesmo o armazém pebinha só para poder construir o armazém eu acho zoado essa esse negócio de ter que ter o o o negócio antes de eu acho bem zoado traz para cá vamos inverter a esteira para já armazenar lá eu preciso de 2 4 6 60 armazenado tem 30 já só inverter a esteira aqui ó inverte para para cá e essa tarde para cá e inverte para cá quanto já deu aqui já deu 70 já essa aqui tá certa essa aqui invertida para cá e essa aqui não tem mais já deu só desmontar limpar vai para qualquer lugar e solta eu vou fazer essas paus aqui ó deu uma doença lá vai morrer gente ó 50 menos 50 é 0,5 né é uma gripe moderada dá para aguentar essas mortes acho que dá viu acho que dá depois repõe de novo não tem problema não essa aqui também tem que inverter Marcelo são depois vai dar ruim como é que tá a fabricação lá de peças quatro só que tá me atrasando aqui atualmente é o deixa eu puxar isso aqui para cá e aí tá tá mesmo assim tá tá ao contrário essa esteira aqui ela é toda para o lado de lá ela só pega o excedente mesmo agora que eu lembrei o que eu fiz aqui tem problema não a gente resolve isso aqui rapidinho várias gambes pronto agora vai produzir peça de condução quatro igual gente grande como tem que ser ó a gripe já passou ó o laboratório já entregou aqui ó o equipamento de laboratório já tá entregue não esquece que depois a gente aumenta esse aqui tá esse aqui a gente consegue transformar em montadora robótica se eu não me engano a montadora robótica ela ainda produz eu acho e é a robótica um e a robótica 2 produz peça de construção 4 ela aceita ser tomar o upgrade tá mas já por exemplo aqui a peça de construção 3 ela só vai até a robótica um só vai até robótica um já peça de construção 2 também vai até robótica um tá o único que vai aceitar robótica 2 vai ser essa aqui ó pra ter robótica 2 acho que precisa do ouro né vai ouro pronto laboratório 4 feito pesquisa já voltou ao normal essa esteira aqui tá errado né essa esteira aqui é para cá e essa esteira aqui é para cá e aí assim dois laboratórios beleza só falta um e aí o buffer de de peça de construção 4 a gente deixa enchendo lá normalmente né porque é muito específico peça de construção 4 é muito específico a judite agora a gente precisa terminar a pesquisa né que já tá sendo feita agora ela vem aqui vamos cancelar o eletrodoméstico não faz sentido né bota aqui a geração de energia depois painéis solares e depois eletrodoméstico apesar que eu já poderia pular direto por esteiras três né esteira já 450 de rede é mega veículos e o armazenamento grande a gente pode deixar para depois a usina química também é uma boa fundição de ouro por enquanto a gente não se preocupar muito não aí o depósito de carga já para ficar no esquemão e não é o último depósito de cargo tem mais um teu quatro lá na frente certo não esqueçam que é manutenção 2 para trabalhar com os mega veículos né já deu manutenção 2 insuficiente é o que é o laboratório acho que é o laboratório deixa eu só lembrar aqui se é ele mesmo é ele mesmo manutenção 2 ó vamos lá manutenção 2 é o 2 aqui ó só que com partes mecânicas e eletrônicos isso aqui gasta pouquíssimo tá quer dizer não não é esse aqui não é o próximo é a manutenção 3 que gasta tá pouquíssimo para botar esse cabra aqui para funcionar dá papo aqui ó só para não quebrar aqui eu faço uma pedida de eletrônico 2 eu tinha esquecido essa bagaça não tem problema não que ó depois manutenção 2 aqui encaixa aqui encaixa aqui e paga e essa daqui é a receita que eu quero ver como é que tá aqui as produções hidrogênio 465 de hidrogênio desde aquela hora bom aqui já era posso remover os impulsos não precisa mais aqui deixa só rolar normalmente agora paga aqui para construir de uma vez e tá pronto meus três laboratórios a garantido a manutenção 2 começou a subir qual é meu consumo de manutenção 2 atualmente 19 nesse cara aqui eu porém máximo 24 nesse cara que eu produzo 480 então você vê que não no começo aqui não precisa se preocupar muito em fazer uma baita uma estrutura para fazer manutenção 2 não porque a gente vai começar a trocar os veículos só depois então tá tranquilo parece que acabou o meu cobre minério de cobre acho que já chegou no limite aqui ó montanhão aqui rapaz essa eu tava vendo peraí deixa eu só colocar para escavar aqui 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 droga saiu em linha reta agora foi foi em linha reta de novo ué tava saindo só o maldito aí agora foi e pra cá e daqui pra cá pronto isso aqui resolve meu problema por um bom tempo perfeito é mano isso aqui é muito fundo fundo é muito fundo muito fundo muito fundo para vocês terem ideia ó se eu for sair daqui é uma altura de escavação aí você fala assim ah Marcelo mas é menos 43 por menos 43 você já você já tá ligado como é que funciona menos 43 na outra série foi menos 80 e pouco então é menos 43 só que depois do menos sem mostrar para vocês aqui ó se eu pegar para sair para o lado de lá no menos 43 83 aqui ó se liga só ó aqui deu menos 11 ó e ele volta de novo menos sem ó a outra série era aqui ó menos 83 ó a altura era essa da outra série então é tudo isso aqui ainda mais para baixo com relação a outra série se eu for continuar subindo aqui altura que ainda dá até chegar no ó lá em cima onde vai morrer lá aqui ainda tá dando menos 17 ó ainda falta ó é menos 6 aqui né não aqui é 6 positivo e 6 né é 6 ó pra sair na superfície aqui olha isso linha reta é mais é quase o dobro da da série anterior de profundidade isso aqui eu não sei nem se vale a pena descer tá porque o combustível que vai gastar para descer até lá mano mas tudo bem não quer dizer que a gente não vai descer não é que falta então vamos remover agora essas esteiras que eu coloquei a mais cadê aonde tá aqui essas esteiras aqui não precisa mais delas não vai tirar pode tirar agora deixa naturalmente essas esteiras aqui é tudo virada para o lado de lá de novo não aqui tá certo era isso mesmo e essa aqui é virada para a beleza agora eu tô aqui no gargalo meu lugar meu único gargalo atualmente são os blocos peraí que eu trouxe madeira duas vezes que acho que eu fiz aqui na borracha que tá pronto hum a esteira da borracha é de trás ai 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 tira aqui e tira aqui deixa eu limpar essa esteira aqui 698 de madeira e aí pluga daqui para cá borracha aqui esperar eles limparem agora fica parada tá enquanto eles fazem a limpeza esteira fica parada é que aqui já encheu aqui senão eu colocava para ó a comida começou a baixar mas é porque eu tô com o decreto de muita comida 2 né não esqueçam mas tá de sacanagem que você pegou 4 de madeira tá de brincadeira pô comigo eu tenho onde tocar a madeira falar nisso tenho aqui ó acho que era para estar no manter cheio ah tá agora estão limpando é rapidão quando eu coloquei no manter cheio ali eles vieram pegar rapidão a madeira pronto limparam agora é só construir aqui nem me toquei na hora que eu tava puxando da madeira acontece que o aço também já pingolou já né o aço não tá dando conta não produção torando aqui esses reservatórios aqui de nitrogênio e eu usava eles antes quando eu fiz essa BP aqui para produzir a ciência 2 que eu usava nitrogênio na ciência 2 aí agora usa papel não tem mais nada a ver pronto temos peça de construção 4 laboratório 3 ele tá pingolando aqui porque eu tenho que colocar impulso neste aqui para produzir dobrado e aí depois eu dou upgrade nele e aí fica tudo certo é temos ciência 4 rolando ciência 3 na verdade né ciência 3 rolando peças de construção 4 o que que tá acontecendo aqui ó vamos ver porque que os bichos estão morrendo e alimentação animal tá vendo ó essa sobra aqui ela tinha que voltar e porque do lado de cá não tá batendo a alimentação e agora entrou ali mas o lado de cá tá sobra não faz sentido né desse lado de cá tá cheio buffer se eu colocar uma prioridade mais alta nesse cara aqui e eu esvaziar que eu consigo levar para lá direto pago 21 aqui acho que ele vai encher esse aqui ó vamos ver é isso mesmo lá tá vendo ó eu pago para transferir o material e aí cancela agora só que aí o excedente ele vai começar a mandar para cá de volta que era para ficar disponível aqui e faz sentido mas eu não sei porquê será que tá errado esse cara aqui ó prioridade para fora aqui não tá certo porque será que aconteceu isso e aqui tá tudo certo aqui chegou a morrer um pouco de galinha beleza é isso galera finalizar episódio por aqui grande 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 avanço desse episódio em ciência 3 e peças de condição 4 e essa esteira aqui dobrada aqui do 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 cobre ela tava vindo para cá porque ela era obrigatória para produções aqui que eu não tenho mais então vamos remover essa da madeira vamos remover essa do cobre né não faz mais sentido porque eu já tô produzindo direto já esse aqui também sai fora que vai sair até lá né é isso e aí esse aço que tá parado aqui ele vai para cá eu acho que eu não coloquei manter cheio né e é se eu fizer isso aqui eles começam a trazer para cá aquele aço e aí assim a gente vai livrando esse espaço aqui lá do começo do jogo isso aqui também vão pagar e vai esvaziar e desconstrói a madeira por enquanto pode ficar por aqui mesmo peça de construção também vão pagar para esvaziar e ela já vai lá para o armazém dela certinho a esteira da borracha também não tem mais só do ferro que permanece aqui por enquanto isso aqui não tem isso aqui não tem a manutenção a gente vai ter que passar para lá tá no próximo episódio a gente vê como é que vai fazer isso aí esse cobre aqui também não tem mais aqui e esse ferro aqui também não faz nem sentido ele tá aqui ainda pronto e cada vez mais esteiras cada vez menos caminhões tendo que se deslocar de um lado para o outro a peça de construção 3 voltou a ficar verdinha de novo e gargalo do bloco né é isso beleza galera finaliza o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu aí terminou a pesquisa bem na hora falou o 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